Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra falar hoje pra você que sempre vem a São Paulo sobre o hotel Panamí Barulhos, pertinho da aeroporto super, super confortável, lá você vai ter um rolo pra comer, dormir, ficar com a sua família e ó, um pulo pra você chegar perto do seu rolo e não perder o seu avião nós temos aqui a pista pra piscina maravilhosa, o jardim maravilhoso quartos maravilhosos, uma hospedagem maravilhosa, comida maravilhosa recebe visão maravilhosa, tudo maravilhoso pra você se hospedar aqui e ter uma estadia em São Paulo maravilhosa então esse é o Panamí Hotel Barulhos, fica na rodovia Presidente Dutra, quilômetros 223,8 telefone 11, que é São Paulo, 2714 7300, repetindo, 5511 2714 7300 Panamí Guarulhos, eu indico pra você Ressuscitado